Geralmente não era fácil estudar em casa, geralmente não era fácil. E um ponto que eu achei bastante interessante quando eu optei dessa vez por estudar em casa foi que minha família começou a entender e começou a me ajudar. Então, às vezes evitavam estar conversando, às vezes evitavam saber que no momento que eu estivesse estudando tinham que me ajudar, me dar o apoio necessário. Às vezes eu não poderia fazer certas coisas para ajudar eles dentro de casa e às vezes eles entendiam isso e faziam algumas partes que eu deveria fazer. Então, o apoio que eu tive dentro da minha casa foi... O principal para que ele existisse foi a compreensão. Foi que a minha família conseguiu compreender que naquele momento eu precisava estar o mais concentrado possível para estar desenvolvendo, para estar estudando bastante. Eu moro com meus pais, meu pai e minha mãe são casados. Eu tenho um irmão mais novo, em torno de 5 anos mais jovem. E eu também tenho um cachorrinho de estimação. Meu pai, ele sempre foi muito conservador. Ele nunca gostou da ideia de eu abandonar o meu curso na Federal para tentar fazer o ITA ou coisa do tipo. Então, ele ficava preocupado por achar que eu estava perdendo tempo em não ter a minha escolarização naquele momento. Mas ele também, de certa forma, ficava tranquilo por saber que eu estava fazendo uma coisa boa. E era uma coisa que eu gostava, que era estudar. Então, ele me aconselhava, mas ele também não me impedia. Minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Ela também possuía aquele mesmo medo de que eu estivesse perdendo meu tempo, de que o fato de estar abandonando a universidade para tentar fazer outra coisa poderia ser uma perda de tempo para mim. Só que era muito pouco em relação a ela. Ela acreditava muito mais que a gente deveria buscar outras alternativas e buscar fazer coisas que a gente realmente gosta. O papel do meu irmão era... Eu, geralmente, eu aconselhava mais ele. Eu aconselhava usando essa ideia que eu sempre utilizei, de que a gente realmente tinha que buscar algo de forma que, no futuro, a gente, quando estivesse mais velho, a gente não se arrependesse. Porque, ao mesmo tempo que eu ensinava para ele, eu conseguia sentir cada vez mais forte que esse pensamento era um pensamento que fazia parte de mim. E eu, realmente, tinha que viver aquilo. E estava aplicando, realmente, aquilo na minha vida. Eu estava quebrando essa regra, as regras que são impostas, e estava tentando buscar alguma coisa, digamos assim, meio que vou buscar, vou tentar. O principal era tentar. O mais importante é você escutar aquilo que o seu filho tem, aquilo que motiva ele, e ajudá-lo. Pois aí você vai fazê-lo render muito mais. Você vai evitar que muito mais obstáculos sejam criados. claro, os pais devem aconselhar sobre eventuais problemas que podem acontecer. Mas nunca mostrar a eles que esses problemas não podem ser vencidos. Não existe muitas dificuldades que eles vão enfrentar por estar fazendo tais escolhas. Mas nunca dizer que aquilo vai ser preponderante em aquilo que ele vai fazer. Ele pode, sim, vencer. Ele pode, sim, conseguir vencer os obstáculos. Então, isso é o mais importante. Os pais devem escutar os filhos. Hoje, a nossa família unida e com um ideal mais em comum, que é o que nós temos hoje. O ideal mais em comum. O ideal de que a gente realmente busque aquilo que a gente quer para as nossas vidas. E, para mim, isso é o mais importante. É eu saber que minha família está começando a seguir um ideal que, de certa forma, eu iniciei. Obviamente, eu quero agradecer o apoio que minha família me deu nesse momento. Eles me ajudaram no que eles puderam me ajudar. Mas o que realmente me deixa feliz é saber que hoje todos nós da família temos um ideal em comum. E sabemos que foi mais importante a gente buscar aquilo que a gente quer. então, só o fato de saber que hoje eu consegui fazer com que eles pensem dessa forma, para mim, já é um motivo de bastante alegria. Para mim, eu conheço Legenda por Sônia Ruberti